Bom dia, família! Centro da minha cidade Olha o que eu achei aqui Essa senhora Ela é típica dessa região Não é linda? Achei ela linda Bergen Fest 25 de agosto Agosto Sem mais nem o português Meu Deus do céu Vai ter essa festa Essa roupa é o traje típico da cidade Linda, não é?